Agora sim, Divino Rufino já tá pronto aqui com a gente e a gente vai voltar a falar, né, sobre a prisão do homem que teria. Olha lá, olha as imagens lá. Você viu aqui com exclusividade aqui na tela da Record TV Goiás, o cara invadiu a loja da ex com arma na mão, tocou o terror e tudo e tava solto. E a ex com medo. Agora parece que o jogo virou. Como é que foi, Divino? Branquinho, esse homem de 48 anos de idade, ele foi casado com a vítima por mais de 10 anos. E há três meses ela colocou um ponto final na relação e achou que ele tava conformado com a situação, porque ele não procurou ela mais. Só que essa mulher já tinha uma medida protetiva contra esse sujeito, porque ele já havia agredido ela. Achou que tava tudo bem, só que aí na última quinta-feira ele chegou na empresa armado, trancou a empresa por fora com cadeado e aí colocou a arma de fogo na cabeça da ex-companheira e também de uma funcionária dela. Ela ficou ali pelo menos 15 minutos fazendo ameaças e também agredindo essas duas mulheres. Como eu disse, ele foi preso na ocasião em flagrante, foi solto na audiência de custódia e agora foi preso preventivamente de novo. Foi preso de novo agora preventivamente. Nós vamos conversar com a delegada Amanda Menutti, da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Boa tarde, delegada. A prisão foi vocês que pediram, porque esse homem não podia continuar solto, né? Boa tarde. Esse homem, ele praticou esse crime, como o senhor disse, no dia 4 de maio e foi colocado em liberdade de custódia. Porém, pela gravidade concreta desse crime, por tudo que o senhor já relatou aqui, que ele ficou com elas em cárcere, ele agrediu apenas a ex-esposa, não a funcionária, a funcionária ele apenas ameaçou também. Então ficou ali naquele terrorismo mesmo, com as duas, e por esse motivo, pela gravidade em concreto, o Poder Judiciário decretou a sua prisão preventiva, que foi imediatamente cumprido pela Polícia Civil na data de ontem. Essa mulher, na ocasião, teve várias lesões pelo corpo, né, delegada? Ela ficou com escoriações, teve lesões no braço, que o ex-companheiro acabou agredindo naquela ocasião. Esse homem vai responder por descumprir a medida protetiva e por quais outros crimes? O inquérito ainda está em apuração, agora nós temos 10 dias para finalizar. Então, de acordo com essas investigações, as novas oitivas, podem surgir outros delitos, né, a convicção jurídica da Polícia Civil pode mudar, mas atualmente ele responde por descumprimento de medida protetiva, essa ameaça, né, contra as duas vítimas, também pelo porte legal de arma de fogo que ele usava no momento do crime. O que esse homem alegou em depoimento, doutora? Ele permaneceu em silêncio nas duas oportunidades em que foi preso. Doutora, essa mulher, como eu disse, tinha uma medida protetiva, mesmo assim ela acabou passando por essa situação, esse momento de terror, mesmo assim é importante as mulheres que são vítimas, né, de agressões por parte do companheiro, violência doméstica, é muito importante elas procurarem a delegacia, fazer a denúncia, para obter essa medida protetiva, porque é uma segurança a mais para ela. Com certeza, o caso, esse caso de ontem, ele reflete exatamente a eficácia do Poder Judiciário, da Polícia Civil, das outras forças de segurança no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a medida protetiva, ela é extremamente eficaz, ela é extremamente segura, necessária, e em casos em que ela não é cumprida, uma das medidas é justamente a decretação da prisão preventiva. Então, a vítima não pode deixar de registrar, não pode desacreditar nessas medidas protetivas, porque elas realmente fazem a diferença na sua segurança. Nós conversamos com a delegada Amanda Menutti, muito obrigado pela entrevista, aqui da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. É com você, Branquinho. Muito obrigado, Divina, agradeço aí à delegada.